Marcelo Rodrigues Maciel, de 37 anos, foi assassinado por volta de 4h30 da manhã, em um dos bairros nobres de Anápolis. A polícia ainda não descobriu a motivação do crime, mas já sabe que vítima e suspeito começaram a brigar perto desta distribuidora de bebidas. A confusão foi tanta que eles chegaram a rolar no chão. Foi quando o suspeito sacou uma faca e golpeou Marcelo no pescoço. A vítima, mesmo machucada, conseguiu correr alguns metros pedindo socorro, mas caiu aqui na esquina. Quando o SAMU chegou, o homem já estava morto. Logo depois de praticar o crime, o suspeito fugiu. A polícia não divulgou o nome do suspeito e nem imagens de câmeras de segurança para não atrapalhar a captura. Segundo o delegado do caso, o criminoso já tem passagens por roubo. Ele já tem passagem por roubo e outros, mas que não havia contra ele nenhum mandado de prisão em aberto. Motivo pelo qual, naquela noite de sábado, ele conseguiu seguir o seu caminho e foi até a praça, onde permaneceu durante aquela madrugada, até o momento que ele se envolveu na briga e praticou esse homicídio. O suspeito de matar Marcelo Rodrigues Maciel foi identificado pouco tempo depois do crime. Neste caso, a particularidade que acabou acarretando o sucesso das investigações foi a circunstância da abordagem anterior feita pela mesma viatura que faz o patrulhamento ali na região da praça, horas antes em que o principal suspeito foi abordado e devidamente identificado pelos policiais. Horas depois, quando esses mesmos policiais foram atender a ocorrência da briga, já ali no quente das informações, já conseguiram identificar que tinha sido aquela mesma pessoa que eles abordaram horas antes. O grupo de investigação de homicídios pediu a prisão do suspeito, que até o momento continua foragido. Esse é o segundo assassinato na região em apenas uma semana. No domingo, dia 22 de agosto, uma jovem de 19 anos, grávida de 7 meses, morreu depois de ser atingida por tiros. Os peritos encontraram com ela cerca de 300 reais e porções de droga. Para o delegado, os crimes podem ter relação com o tráfico. Nos dois casos, já existe algum tipo de indício, de elemento que possa estar envolvido com droga, seja o consumo ou a venda picada ali naquela região.